A circulação dos ventos vai favorecer a formação de nuvens carregadas sobre áreas da região sul do país nesta segunda-feira. A previsão para o leste sul gaúcho de Santa Catarina, incluindo Porto Alegre e Florianópolis, é de muita nebulosidade, poucas aberturas de sol e chuva em alguns momentos do dia. Nas áreas do Rio Grande do Sul, tem risco de chuva forte. Já na faixa que vai de Bagé até o litoral do Paraná, não tem previsão de chuva e o sol aparece entre muita nebulosidade. Nas demais áreas do sul, incluindo Curitiba, também não chove e o sol predomina. A mínima prevista em Florianópolis é de 17, a máxima é de 23 graus, mínima de 14 e máxima de 26 graus em Curitiba.